Gente, imagine uma pessoa que está há 40 anos sofrendo, como eu já atendi uma pessoa que tinha 40 anos tomando antidepressivo, 30 anos tomando remédio, 20 anos tomando remédio, com dor crônica, todo dia, não consegue dormir. Então, o que acontece? Existe o processo de camadas. Inclusive, teve uma aluna nossa, a Paula Sato, de São Paulo, que atendeu uma pessoa recentemente, que deu um depoimento disso. Olha, eu tive a impressão de que a RQC está acessando camadas, você está acessando camadas mais profundas. É exatamente isso, é uma cebola. Então, você vai pegando as camadas superficiais e vai limpando. Por isso que as pessoas que fizeram mais egrégora, essas pessoas passam por um processo de desintoxicação muito grande e vão acessando camadas mais profundas, onde elas vão sentindo a necessidade de se aprofundar ainda mais na cura. E aí, o que acontece? Toda vez que eu estou emanando a egrégora junto com a Eveline, eu estou recebendo aquela vibração. Então, eu estou emanando uma vibração de amor e essas pessoas vão tendendo a fazer essa limpeza. À medida que elas vão se liberando das frequências mais baixas, elas vão acessando o nível de compreensão maior, onde elas olham para a realidade com mais clareza, com mais lucidez. Então, o processo de cura, gente, é um processo de transformação. Você tem que colocar como meta na sua vida se transformar em uma pessoa melhor. Evoluir, se curar é você se transformar.